Coral, grupos de sopro, cordas, jazz e até contadores de histórias. A programação natalina do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo está cheia de boas atrações. As apresentações com entrada gratuita acontecem ao meio-dia e meia. No sábado e domingo tem início às três horas da tarde. Hoje foi a vez do grupo Flautárias. O sopro tem que ser firme. As mãos trabalham sem parar. Da ponta dos dedos saem notas que vão tecendo essa melodia envolvente. São cinco jovens flautistas do litoral de São Paulo. Pela segunda vez, eles participam da Sinfonia de Natal no Centro Cultural Banco do Brasil. No centro da maior cidade do país, música de graça ao alcance de todos. A gente aproveita uma hora do almoço para vir escutar uma música interessante. O grupo existe há seis anos. O repertório é recheado de canções natalinas adaptadas para os acordes suaves da flauta transversal. A gente vai mostrar primeiramente uma formação que não é tão conhecida assim em público. A formação de cinco flautas, onde a gente utiliza a flauta contra-alto, a flauta em sol, que é a flauta mais grave, e a flauta piccolo, que é uma flauta mais aguda. Então ela vai conseguir conhecer um pouco da família das flautas e o entrosamento que esse conjunto tem para entoar os cânticos de Natal. Carlos tem só 18 anos, mas desde os 14 se dedica a esse instrumento. Coisa mágica para mim, né? Não tem explicação. É uma coisa totalmente pessoal e que, para mim, não há como se dizer com palavras. Que a música clássica e o espírito de Natal tem tudo a ver, ninguém tem dúvidas. E apesar dos instrumentos eruditos, como as flautas, ainda não serem tão difundidos no Brasil, nesta época do ano, é como se todos os ouvidos ganhassem um presente a cada melodia. Não é preciso conhecer o autor, nem a origem da canção. Basta estar aqui, como num passe de mágica, a música entra pelos ouvidos e fala o coração. O espírito de Natal realmente é muito bonito. Estou achando maravilhoso. Estou adorando. É um som universal, divino. É muito bom. O espírito de Natal